Olá amiguinhos do Vlog do Zé aqui, hoje com a Panasonic Lumix DMC GF3 com a lente Lumix Vario G 1445 3.5 ou 5.6 Mega OIS que é a segunda vez que a gente vai falar do mirrorless aqui no vlog do Zé, mas é a terceira vez que a gente vai ver fotos com essa câmera, que eu já falei de duas lentes do MFT, o Micro Four Thirds, lá aquela Spherical 14mm Prime 2.5 e a nossa Boylander 25mm 0.95. Esse daqui que vai ser o segundo mirrorless, que ele é diferente do Nex que a gente já viu lá da Sony, o C3, porque esse aqui usa o Micro Four Thirds, que como eu já tinha explicado, foi um consórcio lançado lá em 2000 e 2008 pela Panasonic e a Olympus de criar um novo design de câmeras que aproveitassem o desenvolvimento que eles tiveram na época nos sensores CMOS, que eles permitiam o live view. Aqui então ela gira em torno de um sensor menor, que ele permite você ter lentes menores, então é um design que não tem o espelho, e daí que a gente tem câmeras muito menores e um sistema otimizado de lentes e sensores. O otimizado aí, que eu sempre falo, entra por um ouvido e sai pelo outro, nesse caso aqui tem uma otimização muito especial, que é o telecentrismo das lentes. Aliás, eu acabei de ver que eu esqueci o meu avanço que eu vou mostrar aqui para vocês, do telecentrismo, que é um negócio que acontece lá na lente, que ele é perfeito para o digital. Para a gente entender o telecentrismo nas lentes, a gente tem que explicar uma lente comum, que a gente tem, né, já mostrei aqui os nossos raios de luz, eu mostrei para vocês uma vez já, que numa lente normal, aqui, bem grosso modo, uma lente normal, quando você faz o foco da luz, que é a função da lente, você tem um raio que faz assim e outro raio que faz assim, ele inverte a imagem, né, vamos dizer que aqui é onde está a saída da lente, e aqui é onde está o nosso sensor, e ele entra assim. Isso aqui funciona no nosso filme, porque o filme, né, como ele tem lá as células que vão capturar a imagem, e é independente, ele é muito mais orgânico, dependente se ela vai entrar de lado, se ela vai entrar de cima, se ela vai entrar de frente, isso não acontece hoje no digital. O digital, ele não é um material orgânico, né, ele tem um chip ali que ele vai ser, né, são várias celulinhas praticamente quadradinhas aqui, aqui é a área sensível, e você tem uma parte aqui que cobre aonde entra a luz, e isso não necessariamente dá a luz entrar aqui na diagonal, né, quando uma luz entra assim ou uma luz entra assim, você está perdendo a efetividade da absorção de luz por causa disso. E aí que entra o telecentrismo, né, o telecentrismo numa lente, ao invés dela fazer isso, quando chegar deste lado ela tem um conjunto de lentes que vai deixar o nosso raio reto, né, você está vendo aqui que ele termina agora reto, que é exatamente uma lente telecêntrica para a luz ter total absorção num sensor digital. E essa é uma das otimizações que a gente tem no Micro Four Thirds, que todas as lentes dele são telecêntricas, e a gente tem então nitidez no quadro inteiro, mesmo num equipamento muito menor, que se aproxima lá do médio formato, né, o 35mm, a gente tem lentes que são lá da época do filme que não são telecêntricas. E o Micro Four Thirds, por definição, todas elas são, e aqui a gente tem o menor dos corpos, um corpo que não é novidade, isso aqui é lá de 2011, foi a primeira vez que eu entrei num mirrorless, eu fui para essa câmera, que ela era uma novidade por ser o menor mirrorless que a gente já tinha visto, né. E em apenas 225g, isso aqui gira em torno de um sensor de 12MP, e uma das funções do Micro Four Thirds é que ele é na proporção 4 para 3, que é diferente do que a gente está acostumado no sistema 35mm, que ele é 3 para 2, né, o 4 para 3 também é uma apropriação aí do médio formato, se você pode dar o crop nas imagens, mas você já sabe que a composição é diferente. Aqui num sistema que é powered by um sensor Venus, né, que também é aqui da Panasonic, que vai com ISO até 6400, vídeo 1080p a 30 quadros por segundo, apesar de ele ser colocado num codec, ele é encodado num codec AV, AV, como é? AVCHD, que é num container 60i, enfim, é uma bagunça aí do vídeo, com tela touch super discretinho aqui, e isso aqui é de 2011, né, eles atualizaram em 2012 para a GF5, né, tipicamente, só uma curiosidade, a gente não tem nada 4 no Japão, porque o 4 lá é um número que eu acho que dá má sorte, alguma coisa assim, é relacionado com morte, enfim. Então a gente já pulou da GF3 para a GF5. E agora, essa semana, a Panasonic atualizou para a GF6, que é um corpo ainda menor, com Wi-Fi, um sensor novo de 16MP, enfim, eu estou mostrando essa hora aqui só para a gente conhecer pela primeira vez o Micro Four Thirds. Então vamos começar aqui a fazer o nosso tour na GF3, que a gente começa por esse mount, que é um mount muito especial, por ser um dos menores que a gente tem de mirrorless, e então ele é muito adaptável, e a gente vê em várias outras câmeras, notavelmente a Blackmagic Cinema, eles têm uma câmera com o mount Micro Four Thirds, porque ele consegue usar vários tipos de adaptadores, e aqui a gente tem o nosso sensor, né, ele fica exposto por não ser um sistema de espelho, o sistema de shutter é eletrônico, ele sobe e desce toda vez que você clica, e um sistema de foco automático aqui, que é um dos destaques do mirrorless, começou aqui na GF3, que esse sensor ele faz leitura a 120 Hz, né, então 120 vezes por segundo, esse sensor consegue ler o seu quadro inteirinho, e ele faz o foco por contraste quase tão rápido quanto um sistema fez, dependendo, né, esse aqui ele faz no máximo 0.3 de segundo, que é a mesma coisa que você tem numa T4i, numa T5i do sistema fez, que é um dos destaques aqui para fotografia de rua, apesar de ser um sistema de foco por contraste, ele é absolutamente rápido, e também ele faz tracking, um monte de coisa bacana, é um dos destaques aqui da GF3. Também tem aqui um LED para iluminar, caso você esteja no escuro, ela dá um hunting aí para fazer o AF. Vamos montar aqui na nossa lente para vocês terem noção do tamanho. Essa daqui que é uma 14-45, e um dos destaques também do Micro Four Thirds é que ele tem o crop de duas vezes, então aqui a gente tem uma 14-45, na verdade é uma 28-90, que é um range comum que a gente tem também nas DSLRs de lente de kit. Vamos aqui para trás para um dos destaques que é essa tela, que é uma tela sensível ao toque de 3 polegadas com 460 só mil pixels, que é uma coisa já antiga, né, você vê que não chega nem aos pés das telas novas que a gente tem, digamos, num iPhone, numa câmera mais moderna com um milhão de pontos. Aqui a nossa tela, ela tem só 460, e ela também é uma tela que roda 60 quadros por segundo, então ela é bem fluida aqui o movimento e ela é sensível ao toque. Aqui a gente tem um botão muito bacana que é só dar o play, que você volta para onde você estava vendo as imagens, e você tem aqui um dial, um jog dial que gira para todos os lados, os botões típicos que a gente tem nesse sistema são o nosso controlinho para cima e para baixo, para um lado e para o outro, tem um menu aqui no meio que você já tem todo o sistema de menus da câmera na tela, você pode clicar aqui, eu vou mostrar em detalhes para vocês quando a gente fazer a navegabilidade, e um quick menu que é um dos botões que eu mais gosto aqui, que ela te dá uma série de coisas, eu estou programado aqui para fazer outra função, mas você tem um quick menu que também está aqui na tela que te dá instantaneamente controle do ISO, esse monte de coisa. Desse lado aqui a gente não tem nada, do outro lado a gente tem uma saída HDMI, uma câmera bem moderna aqui, que você pode ligar direto na televisão, e uma USB do tipo A, que é a velocidade 2.0, muito bacana, o comunzão que a gente tem. Um dos destaques dessa câmera é que ela tem um flash integrado, que parece destaque porque a maioria das câmeras, quando essa aqui lançou, principalmente a C3, que era concorrente, não tem o flash integrado. Essa daqui tem, você tem um disparador aqui mecânico, e aqui em cima tem o botãozinho do Intelligent Auto, que eu também vou falar daqui para frente, que é um sistema muito interessante da Panasonic, que ele analisa toda a sua cena para fazer a exposição de uma maneira muito, de fato, inteligente. Por exemplo, no escuro, ela sabe que você está no escuro, e ela sabe que ali é uma cena que a foto tem que ficar mais escura, então você não precisa ficar fazendo exposure compensation quando você está no Intelligent Auto. Também aqui o nosso botãozão para fazer o foco e disparar, o tipo que a gente tem, botãozinho para ligar e desligar o sistema de vídeo também em qualquer momento, e o on e off, um switchzinho aqui, com destaque também para esse on e off, que ela liga praticamente instantaneamente. Você simplesmente, eu praticamente, anda com ela o tempo inteiro, você apertou, ela já ligou, que é muito bacana. Bom, deixa eu ver se eu tenho tempo ainda. Vamos fazer um tour pela nossa usabilidade aqui, começando de novo, deixa eu ligar para vocês verem como ela é rápida. Ela mal você terminou de virar o botão, ela já está ligada, que é bacana para você economizar energia. E aqui a gente tem a nossa interface do Intelligent Auto, que ele é um inteligente que detecta um monte de cenas, e também faz o foco onde estiver mais apropriado com o contraste, mas ela também te dá exposure compensation, você consegue controlar também white balance, um monte de coisas que não teria necessariamente no modo inteligente automático, mas essa câmera aqui te dá. Também quando você desliga o Intelligent Auto, você consegue ir lá para a nossa rodinha, você tem o PASM, que é o Program, o Aperture Priority, Shelter Priority, e um modo aqui totalmente manual, que a gente consegue fazer todos os controles que a gente tem em uma DSLR, a gente mostra aqui o que a gente tem de exposição, eu seleciono no Aperture a minha abertura, e a câmera me dá aqui a minha exposição do obturador. O quick menu que eu mostrei para vocês, você tem aqui instantaneamente controles de exposição do ISO, você pode mudar o tipo de foco, qual o tamanho da sua foto, se você está no RAW, a proporção que eu falei para vocês, a qualidade do vídeo, enfim, é uma câmera que é muito fácil de usar, vamos entrar aqui no menu principal, para vocês verem que ela também é muito superior ao que a gente tinha lá na Nex, que eu reclamei, porque aqui a gente tem o Hack Mode, Hack Motion, Picture Custom, Setup e Playback, que são controles óbvios, se eu vier aqui simplesmente no Setup, deixa eu voltar aqui que ela saiu, o meu Setup já vai me dar aqui quase 5 páginas de configurações que estão de fato no Setup da câmera, como coisas tipo LCD, economia da bateria, quais são as saídas do HDMI, que lá na Nex a gente tem um monte de confusão, que não é o caso aqui da nossa Lumix, que está tudo organizadinho de fato aqui os menus. Vamos falar da qualidade de imagem, eu não vou encher muito o saco de vocês, vão na loja, essa aqui tem vários lugares, testem e vejam se vier para você, vamos falar da qualidade de imagem, esse é o vlog do Zach, adoro todos vocês e vamos lá, um beijo e um bom... Bom, vou falar da qualidade de imagem aqui da Lumix Panasonic, Panasonic Lumix DMC-GF3 com a lente aqui 14-45mm que é uma 28-90mm 3.5mm 5.6mm OIS, que só um detalhe, eu não mudei muitos detalhes da lente porque ela é bem típica, é só você girar aqui e ela expande, super fácil de usar, não tem muito o que eu falar, que é um combo aqui super comparável com as nossas DSLRs, que a gente tem um sensor bem grande, o Micro Four Thirds que ele é só 35% menor que uma PSC, mas ele continua sendo grande o suficiente, muito maior do que uma compacta e lentes aí que eu expliquei telecêntricas, que garantem a melhor qualidade de imagem. Então, começando lá, mesmo em 3.5mm nessa lente em 14mm, a gente tem total qualidade de imagem e confiança que essa câmera está entregando arquivos comparáveis com as DSLRs, que ela tem pouca diferença do centro até a borda dos quadros, exatamente pelo telecentrismo, não faz muita diferença você fechar lá de 3.5, f4, f5.6, para melhorar aí a qualidade de imagem. O f5.6 aí que é o limite da difração nesse tipo de sensor, principalmente aqui que tem 12 megapixels no Micro Four Thirds, eu não passaria desse tipo de abertura, a não ser que você precise da profundidade de campo, e é uma lente aí muito neutra, mesmo dos 14 até os 45 você tem a mesma qualidade de imagem, não vi nenhum destaque aí para a gente ter de correção ou falar mal aqui para vocês. Reprodução de cor também é muito neutra, típica da maioria das Micro Four Thirds, que digamos aqui seria uma lente sem muita personalidade, ela não tem um vinhete muito destacado, ela não tem nenhuma qualidade no desfoque, que seja assim, de chamar a atenção, é uma lente bem comum aí, que faz um par muito bom com a nossa DMC GF3, que vai aí para a pergunta, para quem é esse combo e para quem é a GF3? Bom, eu acho que essa daqui é uma das melhores câmeras de rua que eu tenho, pela questão do Micro Four Thirds ser um sistema extremamente compacto. Aqui a gente tem qualidade de DSLR, num corpo muito mais silencioso, muito mais fácil de usar, muito mais leve, e que a gente tem virtualmente os mesmos arquivos. Essa daqui, aliás, é um destaque para as câmeras que eu já usei com 12 megapixels, que de longe essa daqui tem a melhor qualidade de imagem em qualquer uma das lentes que eu já usei. Então, se você faz fotografia de rua, não quer carregar uma Canon grande, ou nenhuma lente específica que seja para um sistema muito maior, eu acho que o pessoal de fotografia de rua vai ficar muito feliz. Também os amadores avançados, que estão subindo de uma compacta e querem fazer um upgrade para uma câmera completamente manual, e eu não recomendo mais as DSLRs por uma questão de tamanho, essa DMC GF3, GF5 e a GF6 nova, com certeza, é para você. Logicamente, isso aqui não atende o mercado profissional de jornalismo, porque você com certeza vai, isso aqui deu uma batidinha, provavelmente já está amassado, já quebrou, não é para esse tipo de situação. E também o pessoal de esportes, logicamente você teria melhor atendido por uma Canon grande, ou uma Nikon grande, com uma lente 70-200, com o foco do sistema Face. Mas aqui o destaque fica para o Micro Four Thirds, que é o meu mount de preferência no mirrorless, são mais de 50 lentes entre todos os fabricantes, como eu disse, é um consórcio, e praticamente todo mundo está lá, cozina está lá, Zeiss está lá, Leica está lá, todo mundo, além de Olympus e Panasonic, mais adaptadores, é o sistema que mais está crescendo com lente no mirrorless. E, gente, esse daqui é o vlog do Zach, Lumix Panasonic Lumix DMC GF3, com lente Lumix Vario G1445 3.5, 5.6 Mega OIS, que é uma câmera e um destaque que eu queria trazer para vocês, do mirrorless, que eu gosto muito, ele é extremamente compacto, essa daqui é um prazer de usar na rua, como eu já tinha falado no vlog da Nocton, que é uma lente exclusiva aqui, desse sistema, com abertura 0.95, são as melhores, lá eu falei fotografias de fotografia, é fotografia de rua, que eu já tirei com esta câmera, eu não recomendo mais para ninguém que queira subir na qualidade de imagem, ter a flexibilidade, de troca de lente, subir numa DSLR, a não ser que você precise dos recursos que essas câmeras têm, as mirrorless já tem coisa muito superior, se não melhor. Muito superior, se não melhor, é meio redundante, mas enfim, eu vejo isso aqui como futuro, coisa que as DSLRs, vocês já notaram no Facebook que eu dou dando uma chutada bem grosseira na Canon, que eu estou de saco cheio do preço deles, de não trazer muita inovação, coisa que a Panasonic traz em praticamente todas, aqui a gente tem a GF3, eles têm também a GH3, que é um novo mirrorless, top de linha, em qualidade de vídeo e fotografia, e vamos lá aos beijos de todos vocês, deixa eu desligar e ligar aqui o iPad, que ele já travou várias vezes, que no YouTube é o o Eury Fernandes, o Edson Igor, o MN Martins 1, TheJohnnyProg, Anne Francielle Popping Popping, o Kaique Longe, Alexandra, ou é Alexandra? Eu não sei, gente, eu digitei errado, Cavalcante, Daniela Sá, ler ou não ler, e o I, eu não sei se é I'm Zanluck, ou I'm Zanluck, e no Facebook, Felipe Sobral e o Guilherme Oliveira também pediram um abraço, desculpa, eu não sei, eu anotei errado para variar, se é Alexandre ou Alexandra Cavalcante, eu imagino que seja Alexandre, mas eu digitei errado, desculpa Alexandre ou Alexandra, esse é o vlog do Zach, nós voltamos, eu passei um tempo fazendo muitos trabalhos na semana, ainda não entreguei, eu vou montar daqui a pouco para a entrega amanhã, a gente ficou sem vlogs, prometo não deixar mais isso acontecer, é que aqui era um vlog com uma câmera e sempre é mais trabalhoso para mim montar as fotos, preparar o script de um sistema completo, a gente já vai ter Nikon semana que vem, a gente vai ter, eu acho que dois vídeos seguidos de Nikon, é isso? Eu não sei o que a gente vai ter, mas já vamos ter lentes da Nikon também, é o vlog do Zach, nós temos o Facebook, no Twitter, o canal no YouTube e no Vimeo, o Vimeo que não me deixa mais fazer upload, faz tempo eu não postei nem o EFS 1022 lá, não sei porque o Vimeo fala que eu já estourei o meu limite de 500MB por semana, mas enfim, beleza, nós temos no Tumblr, que vocês podem ver o PixelPip com o detalhe dessas fotos em Pixel 100%, o Flickr e o Instagram, e esse é o vlog do Zach. Um abraço para vocês, um grande beijo, até a próxima, e um ano de sempre, e um... e um... Legenda Adriana Zanotto